Aoba! Aoba! Sabe onde fica a casa do Cleito? Que Cleito? Filho do Roger, casado com a Lúcia. Ah, o Cleito! É, ué, o Cleito, sô! Qual é o Cleito? O Cleito da padara em dois irmãos. Ah, o Cleito Padeiro. Isso mesmo, o Cleito Padeiro. Qual é? O cara é com o cabeçudo. O Cleito que tem a CG 125, sô! Ó, o Craitinho cabeçudo da moto. Agora eu sei qual é, caralho! É, ó, da moto, menino, sô! Mas é o Crait... O Cleito Neto. Ah! Cleito Neto, caralho! Ele mesmo! Você fala do mais alto ou mais baixinho? Uai, tem dois? É porque o baixinho é sobrinho meu, que filho da puta! E o alto? Também é! Que pamonha! Cleito Padeiro que é absurdo. Filho do Roger, casado com a Lúcia, que tem uma moto. O mais branquinho ou o mais moreninho? É, o japonês. O japonês? Eu achava que ele era índio. Cleito japonês dos oi puxatos. Então vamos lá. Você quer saber onde é a casa do Lúcio Padeiro, da padaria Dois Irmãos. Cabeçudo, baixinho, branquinho, que ele é japonês também. Da CG 125, filho do Roger, casado com a Lúcia. Eu quero saber onde o Cleito Padeiro, da padaria Dois Irmãos. Cabeçudo, baixinho, branquinho, que é a moto CG 125. Filho do Roger, casado com a Lúcia. Ele é meio japonêsinho, sabe? Quer saber onde é maior? Ah, esse eu não vou saber onde é maior, não. E o outro, Cleito? Também não. Tchau. 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 Tchau.